Vamos começar mais uma live, o ponto da virada e como vai virar costume eu vou começar com uma música e eu iniciei com essa música, a maldição de ser feliz e eu queria ler um trecho dessa música para vocês que aí vocês vão entender como as coisas casam, tá? A síndrome do Roger Federer, a síndrome do slow motion do tenista, vocês vão entender já já o que é isso eu só queria ler o trecho dessa música, olha só que legal, escutem com atenção Eu nasci com a maldição de ser feliz, eu só queria ser normal, sorrir só quando dizem X Procurei alguma cura desse mal, mas percebi que a maldição estava mesmo em ser normal Logo no nascimento já era visível para um pai tão sério que aquilo era horrível Um filho nascer palhaço não foi razão para a festa Mas que cabelo estranho, que nariz é esse? Depois de adolescente mandaram que escondesse Com uma espinha falsa bem no meio da testa E ele fez o seu papel, foi sério o tempo inteiro Só dava risada trancado no banheiro Ganhou uma maleta e partiu atrás de emprego E lá foi o nosso palhaço Vestido de adulto, com a cara emburrada e linguajar tão culto Mas falaram em alegria para ele, era grego Com o diploma e o currículo em seu repertório Chega ao circo de horrores chamado O Escritório Lá sua fantasia é mais uma entre tantas O domador enjaulado que mata um leão por dia O malabarista desequilibrado fazendo acrobacia A engolidora de sapos com o nó na garganta A tiradora de facas com a língua afiada Explica a regra do jogo Ninguém contraria o chefe porque ele gospe fogo Mas aparece o ilusionista anunciando a sexta-feira E o palhaço que perdeu a alegria procurando se encontrar Leva no peito um sorriso estampado no crachá Eu nasci com a maldição de ser feliz Eu só queria ser normal Sorrir quando dizem X Procurei alguma cura desse mal Mas percebi que a maldição estava mesmo em ser normal Debaixo dessa careca eu sei que existe uma peruca Já aquela ideia maluca de quem sabe um dia ser feliz Essa música é de uma... De novo eu coloquei ontem também Quem estava aqui na live viu Essa banda que eu sou apaixonado Chamada Reverb E aqui ele fala da maldição de ser feliz Que ele queria ser algo Mas foi imposto por ele Foi imposto por uma sociedade que Cara, você tem que seguir um padrão Existe um padrão a ser seguido E esse padrão ele não pode ser modificado em nenhum momento A pergunta é De onde nascem os padrões? Qual é o padrão que a sociedade exige? Que padrão é esse? Onde está escrito isso? Qual que é a regra que diz que tem que ser assim? E todas as vezes que nós tentamos seguir esse padrão Nós vamos deixar quem nós somos No caso do nosso personagem aqui O palhaço Ele só queria ser palhaço Sorrir quando dizem X Ele só queria viver a essência dele Mas por seguir um padrão Que foi imposto por alguém Que nós não sabemos quem Que tem que ser assim E sempre que tem que ser assim Nós vamos levar peso E esse peso vai acabar transferindo Para a quadra de tênis Não só para a quadra Como a gente viu Para todos os lugares Uma satisfação imensa novamente estar aqui Então hoje um bom dia Um excelente dia Para todo mundo que está aqui Então cada vez mais gente Então assim Já que você está aqui Já que você está aqui logo cedo Já que você quer que esse seja O seu ponto de virada Ajude a ser o ponto de virada de alguém Toda vez que a gente expande Nós também damos aos outros A permissão para isso E a forma de hoje em dia Na internet De a gente fazer isso aqui De impulsionar a alegria Numa fase tão dura Tão difícil É Chame pessoas para ver coisas boas Muita tragédia Muita morte Muita coisa ruim acontecendo Então convide pessoas Vamos espalhar o bem Simples Vai aqui embaixo Nesse aviãozinho aqui E convide um amigo Convide uma pessoa Mande para 4, 5, 6 pessoas Que você acha que deveriam ouvir isso aqui Que deveriam estar aqui ouvindo Para ir em busca do seu jogo Do seu melhor O que é a síndrome do Roger Federer? Tem uma história Tem uma história que é assim Um cara Ele estava buscando a mulher perfeita Ele queria porque queria a mulher perfeita Aí ele saiu do vilarejo E foi atrás da mulher perfeita Passou-se 10 anos E ele volta para a aldeia E o amigo pergunta E aí encontrou a mulher perfeita? E ele fala Cara, eu encontrei uma mulher linda Ela era maravilhosa Uma deusa Tudo nela me encantava Nossa, então você casou com ela Porque ela era a mulher perfeita? E ele falou assim Mas ela não era perfeita Ela era muito pobre Aí ele falou assim E aí depois eu saí atrás Fui para o sul E no sul eu encontrei a mulher Mais rica Com mais dinheiro Que eu já tinha conhecido na minha vida Então essa era a mulher perfeita E você casou-se com ela? Ele falou assim Não, eu nunca tinha visto Uma mulher tão feia na minha vida Ela era rica Mas ela não tinha Ela era rica Mas ela não tinha a beleza Que eu esperava Mas eu não desisti E cheguei mais ao oeste do vilarejo E lá eu encontrei a mulher mais rica Do que aquela anterior E mais linda do que a primeira Que eu tinha achado Então naquele momento Você achou a mulher perfeita Para a sua vida Então você casou-se com ela E ele falou assim Não Porque ela também estava procurando O homem perfeito A síndrome do Roger Federer Que eu denominei de síndrome do Roger Federer Porque ela não existe Na verdade É a síndrome do slow motion Eu estou falando aqui Da síndrome da perfeição Dos maiores bloqueios Das maiores crenças E que mais prejudicam as pessoas Essa desculpa Vocês vão entender Porque isso é uma desculpa Que tem que ser perfeito Que tem que ser o melhor Que tem que ser aprovado Por todo mundo Então esse gera Um dos maiores bloqueios Que nós vamos ter Na hora do nosso jogo Na nossa vida É a síndrome do Roger Federer Por que eu coloquei A síndrome do Roger Federer Muitos discutem Quem é o maior jogador da história Se é o Federer Se é o Nadal Se é o Djokovic Se é o Sampras Se é o Rod Leiver Enfim E hoje Exacerbada a discussão Ah, mas uns preferem o Nadal Outros preferem o Djokovic Outros preferem o Federer E está tudo bem A discussão não é quem é o melhor Mas uma coisa que é inegável Que o Federer Ele tem um Ele talvez tenha O jogo mais vistoso Os golpes mais simples A maneira mais fácil De fazer a coisa Parece que ele podia Colocar um terno E jogar tênis Porque para ele Seria da mesma forma Parece fácil Para o Federer jogar tênis E aí parece que É perfeito Parece que ele não tem Comete erros E aí as pessoas Ficam olhando para o Federer E falam assim Nossa Deixa eu colocar aqui Em slow motion E começar a observar Como que é O forehand dele Como é que ele saca Olha, mas É que ele coloca o pé Ele Ele ao invés de juntar os pés Ele coloca os pés abertos Aí ele chega na bola No contato E aí fica olhando os detalhes E fica tentando buscar Como eu posso ser Perfeito Como eu posso jogar Como o Federer Como eu posso Deixa eu colocar Num slow motion Agora Ainda mais lento Para perceber os detalhes Para ver se o meu jogo Evolui Daniel, tem problema Olhar o slow motion? Tem problema Olhar os golpes Do Roger Federer? Não É ótimo É excelente O que nós vamos Trazer aqui É o quanto A perfeição Muitas vezes Mais paralisa Do que me ajuda Certo? Então vamos O que a gente vai Precisar entender aqui É o quanto Uma crença que eu tenho Uma crença que existe Dentro de mim De que precisa Estar bom Para eu poder fazer Ontem eu falei Que uma das armadilhas Uma das armadilhas Do tenista É ele ficar No excesso De julgamento Porque ele fica Tentando Fazer melhor Fazer perfeito O golpe Buscando essa perfeição O tempo todo Isso aqui Isso é uma crença Na verdade Que nasce Essa crença A crença da perfeição Ela nasce Muito cedo Na nossa vida Ali pelos 4, 5 anos Nós vamos Nós vamos passar Pela fase da rigidez E não preciso entender Esse nome Porque eu ainda vou Falar sobre isso Sobre as fases Do corpo De onde é Das fases de De milenização Do nosso sistema nervoso Que constituem Quem nós somos hoje Então até os 7 anos Nós vamos passar Por algumas fases Por traumas Existenciais Na nossa vida E esses traumas Vão moldar Quem nós somos E que é importante Entender Nós somos Uma mistura Dessas experiências Então nós pegamos As experiências Que nós vivemos Esses traumas Que nós fizemos Na infância E nós vamos Viver a nossa vida Então nós vamos Somando Bloqueios Ao longo da nossa vida A perfeição Ela surge No momento Em que uma criança Ela busca algo No pai Ou na mãe Ela fica buscando E ela não tem Então ela perde No que ela perde No inconsciente Dessa criança Que ela precisa fazer Ela precisa fazer Melhor Ela precisa fazer Sempre Perfeito Ela precisa fazer Sempre da melhor Forma Porque Dessa forma Ela vai ser vista Ela vai ser notada Ela não vai perder Ela não vai ficar De fora Então criou Uma ilusão No inconsciente Dessa criança De que se ela não For perfeita Não está bom Perfeito Isso ao longo da vida Vai se somando Às coisas Não vamos Assim Não vamos Ah é isso Então vai acontecer isso Tá Então vamos lá Agora essa criança Ela tem a ideia De que tudo precisa ser perfeito Ao longo da vida Nós vamos retraumatizar O sistema nervoso Porque A nossa mente Tende a nos proteger Daquilo que nos causa dor Então se eu não for perfeito Isso me causa uma dor Porque eu vou perder Então eu preciso ser perfeito Certo Tem lógico o processo Agora o que vai acontecer Na fase adulta Na fase de adolescente Nas fases posteriores O inconsciente dela Vai em todos os fatos Buscar isso Cara Se você não fizer bem Você vai Você vai sofrer Só que Agora Vamos entender o seguinte De onde nasce o trauma De onde nasce o trauma Nasce o trauma E nasce recursos A pessoa desenvolve habilidades Por conta desse trauma Por que? Eu preciso viver nesse mundo Então foi colocado o mundo Onde eu preciso Ser competitivo Eu preciso ir em busca Eu preciso ser o melhor Maravilha Isso é bom Eu preciso buscar coisas No mundo E aí Essa inquietude Essa busca Isso é positivo Só que aí tem um outro lado Que é o trauma O trauma é Cara Aquilo me causa uma dor Então A matemática A conta que a gente tem Que começar a entender aqui É A dosagem da coisa Porque existe Um recurso Uma habilidade Que me foi dada Por conta desse trauma Que é ir em busca Que é ser competitivo Que é querer fazer E existe uma dor Muito forte Que é cara Quando perde Isso não é bom Isso é muito ruim Isso me traz muita dor Percebe que por isso Por isso Provavelmente você já disse Eu já ouvi Uma entrevista de emprego Qual Fábio Fale uma qualidade sua Aí você fala Sou perfeccionista E me fale um defeito seu Ah Eu sou perfeccionista Percebe que o ser perfeccionista Não é Assim Quando eu falo A palavra perfeccionista Muita gente escuta E não dá pra definir Se ela é boa Ou se ela é ruim Porque mano Ser perfeccionista É bom Eu tô querendo fazer o melhor Pô Mas ser perfeccionista É ruim Porque a perfeição não existe Agora gera Uma bagunça Na cabeça Então Eu tenho que continuar Em me busca Ou eu vou Eu não vou ser perfeccionista Vou deixar tudo pra lá Entende? Que agora Eu preciso entender Quanto mais eu me entendo Quando mais eu conheço Sobre a minha pessoa Vai ficar mais fácil Eu ter clareza disso Vamos lá A síndrome do Roger Federer É uma síndrome Que a pessoa fica Bitolada Em ser perfeito E aí Vai ter algumas coisas Que vão acontecer Nesse momento A primeira delas É a pessoa Vai deixar de fazer Então Por que que ela deixa de fazer? Porque não tá perfeito Então Enquanto não estiver perfeito Eu não faço Ou eu não vou fazer Tipo Eu não vou gravar um vídeo Eu não vou jogar um torneio Eu não vou Falar com aquela menina Eu não vou conversar Com aquele rapaz Eu Por que? Porque ainda não está bom Não tá perfeito E aí Quando as Quando mulheres Principalmente mulheres Com mais rigidez Que de que essa fase For muito forte São mulheres que vão ter Muita dificuldade Na hora de sair De se vestir Então homens Entendam Se as suas mulheres Têm isso É porque elas precisam Estar perfeitas Elas precisam estar Montadas Será que as pessoas Vão me olhar desse jeito? Com essa perfeição toda? Então Existe essa dificuldade Então Pessoas que vão deixar De fazer as coisas Vão deixar de De colocar os seus projetos Pra fora Vão deixar de Conversar De ter um relacionamento bom Como na história Que eu contei Por que? Porque ainda não está perfeito E isso vai Ser um break Na vida da pessoa Então A primeira coisa é Cara Eu vou deixar De fazer coisas Porque não está perfeito A segunda coisa Que tende a acontecer É Uma dor E aí O que a gente tem Que ficar atento? É O meu corpo Lembra que eu falei ontem O corpo humano Ele tem uma perfeição Gigante Ele vai nos dar Ele vai nos dar As informações Que nós precisamos Então A dosagem é Tem causado Essa busca Da perfeição Tem causado Algum incômodo No meu corpo Então Eu estou com dores Eu estou com Eu estou com dores Eu estou incomodado Eu estou com Alguma tipo de doença Minha vida Está com algum problema É uma evidência É uma evidência Que eu estou querendo demais Que eu estou passando Do limite Vamos entender O remédio e o veneno Eles podem estar Mesmo num frasco Se você pegar um remédio E tomar a dose certa Você se cura Se você pegar o mesmo remédio E tomar a dose errada Isso pode ser o seu veneno Então Como é que nós vamos Identificar isso No mundo real No mundo do perfeccionismo Nós vamos identificar isso No mundo do perfeccionismo No momento em que nós Começamos a avaliar O que está acontecendo conosco E aí eu vou bater nessa tecla de novo Eu falei muito disso ontem Mas É extremamente importante Que você tenha essa clareza Eu vou começar a entender Se esse meu perfeccionismo Passou do limite Quando o meu corpo Começa a avisar Tá Está demais Está demais Ou não Existe ainda uma busca Naquela coisa Que está me dando prazer Está me dando satisfação Aqui eu começo a olhar As evidências As evidências é assim Eu sei que eu quero ir para Santos Eu quero ir para a praia Aí eu pego uma estrada Como é que eu sei Que eu estou chegando Como é que eu sei Que eu estou na estrada certa Esses dias eu perguntei isso Para alguns garotos Eu atendo muitos jovens E um deles me falou assim Ah É só colocar no Waze Aí eu sei que eu estou na estrada certa A Carla está aqui Acho que foi Inclusive a A Clarinha que falou Ah é só botar no Waze Eu falei assim Eu perguntei Gente Vocês sabiam que tinha uma época Que não existia o Waze E aí é doido O que que fazia então Sem Waze Aí eu fui tentar explicar O que era um guia a quatro rodas Que você tinha que achar O nome da rua Aí você pegava A letra O número Para achar a rua Só que se achar Você sabia onde dava a rua Não te dava o caminho Que você tinha que fazer Para chegar naquela rua Você sabia que aquela rua Era para aquela direção E você tinha que ir Só que como é que você identificava Então sem Waze Que você estava na rota certa Você começava a ver placas Você começa a ver placas E as placas te direcionam Então numa estrada Vai aparecer Santos a 50 km Santos a 40 km Santos a 30 km Opa Estou na estrada certa Se começa a aparecer Limeira a 30 km Ribeirão Preto a 10 km Você diz Pera aí Acho que eu estou no lugar errado Eu estou na cidade de São Paulo Para quem é de fora Só entenda Que Ribeirão Preto Limeira está para o interior E a preta para o outro lado Se começam a aparecer placas Dessas cidades Se começam a aparecer placas Dessas cidades Eu estou no caminho errado Então A evidência do perfeccionismo é As placas da minha vida O que são as placas da minha vida? A minha satisfação Meu nível de alegria Meu nível de Cara Quanto está legal isso aqui E aí eu sei exatamente Se eu estou indo para o lugar certo Se o perfeccionismo está demais Ou Está de menos E uma coisa que a gente tem que ficar atento No lance do perfeccionismo É a chamada síndrome do impostor Que é basicamente a mesma coisa A síndrome do impostor É quando você Não se acha pronto Eu acho Que ainda não estou pronto Para jogar um torneio Essa eu já ouvi muito Na verdade eu ouvi demais Por que você não joga um torneio? Porque eu não estou pronto ainda Aí a pessoa Ela acredita Que Ela não é boa o suficiente Se ela não é boa o suficiente O que é melhor? Não jogar Ou se expor Aí na cabeça dela Ela faz uma conta agora Cara Se eu for jogar As pessoas vão descobrir Que eu não sou tudo isso Opa Então é melhor não ir É melhor ficar aqui E aí Isso aqui Nossa Isso aqui resolve vidas Por que? No momento em que ela Acredita que ela não é tudo isso Ela começa a se auto-sabotar Aí começa a aparecer Cara O fulano Acabou de melhorar de uma lesão Apareceu outra Depois apareceu outra lesão Olha só que coincidência Que azar que essa pessoa tem Ela não tem azar Ela está se protegendo Ela se protege Porque se ela chegar lá Se ela aumentar onde ela está Ela Aqui Vão me descobrir Aqui embaixo Ninguém me descobre Aqui está tudo bem Se eu não fizer vídeo nenhum Se eu não montar meu projeto Ninguém vai descobrir Que eu sou uma farsa Porque eu sei Que eu não estou pronto ainda Eu sei Que não está perfeito Só que a nota é essa O perfeccionismo É dos níveis mais baixos Que você pode jogar E é o nível mais baixo Porque você sabe Que é inalcançável Então se você sabe Que é inalcançável Você fica dando Essa desculpa Para não fazer O perfeccionismo É só uma desculpa Para você não fazer Porque você sabe Que se você fizer Vai dar certo E se der certo As pessoas vão descobrir Que você não é tão bom Quanto você acha que é E aí então É melhor ficar onde você está É melhor não se expor É melhor não jogar É melhor não dar a cara a tapa Tá? Então vamos lá O perfeccionismo É o padrão mais baixo Que você pode ter E ele é mais baixo Porque se você Se expor Ele é o mais baixo Porque você sabe Que ele é inalcançável Ninguém alcança A perfeição E por que não alcança A perfeição? Porque na hora Que você chegar lá É a linha do horizonte Você chegou na linha do horizonte Na hora que você olhar Para frente O que vai ter? Outra linha do horizonte Então você sabe Que não vai ter a perfeição Só que você justifica Que você não faz Porque não está bom ainda Percebe que é só uma desculpa É só um jeito raso De você olhar para a coisa É um jeito raso De você olhar para a sua vida De ah não Tem que ser perfeito Não tem que ser perfeito Tem que ser apenas Só tem que ser Porque na hora que você é É que as coisas acontecem E aí Entra Cara A gente não tem que ser perfeito A perfeição Anota essa Quem está aqui A perfeição Está na Ação A ação A perfeição Que você tanto busca Está só numa ação É um ponto Assim O ponto da virada Essa série de conteúdos Chama o ponto da virada O que é o ponto da virada? Não é você ser O melhor que você pode ser É você ser perfeito É você ter os golpes maravilhosos Não A perfeição está numa ação Que você vai fazer hoje Uma ação Que vai virar Que vai virar o movimento Que você Que você está indo para Você está indo para o lugar errado Você vira É uma ação Uma ação Você está indo agora Em direção onde você quer Onde você quer chegar Quando você toma uma ação Então a perfeição Está na ação Porque é nessa ação Que você vira o jogo Agora você vai Buscando o que você mais deseja Quando você age E não quando você busca Ser o melhor Daniel, então não tem Que se buscar ser o melhor Tem Toda vez que você Quer melhorar Isso te ajuda Isso te ajuda Isso te impulsiona Cara, eu quero fazer Sempre o melhor Só que você tem que Agora começar A avaliar as coisas Se dentro de você Isso está te fazendo bem Se dentro de você Não está tendo dor Se dentro de você Existe uma alegria Uma felicidade Por estar fazendo Esses são os indicativos Que você vai ter Para saber Se você está fazendo A construção A ação Correta É É até simples Né? É até simples É tão simples Que mas Cara, por que Que todo mundo Não faz isso? Por que fica todo mundo Procrastinando? Por que fica todo mundo Deixando para depois Não vou jogar Torneio ainda Porque cara Meu for hand Cara Está uma lástima Mano Seu for hand Vai ficar bom Quando você fizer É Tem algumas coisas Que demota a idade Eu já falei Sobre o guia Quatro rodas Lembra Lembra aquela É O cérebro comercial Tostines 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 Vende mais Porque é fresquinho É fresquinho Porque vende mais Eu vou jogar Torneio Assim Eu não jogo Torneio Porque eu não estou bom Mas se eu não jogar Torneio Eu não fico bom Então eu preciso jogar Para ficar bom E não Estar bom Para jogar Entenderam a lógica? E é isso Vale mesmo Para quem já tem nível Para quem já é intermediário Por que? Porque você vai Galgar passos Vai jogar níveis acima E para você jogar Níveis acima Você tem que estar lá Tem que jogar níveis acima E aí é o momento Em que você Melhora É o momento Em que você é um pouco melhor E Daniel Tem que ser disciplinado Todos os dias Então Para você buscar o seu melhor Cara De novo Quando você fala isso É tentando ser perfeito É tentando ser Ah não Vou ser disciplinado Todos os dias Todo dia eu vou fazer E aí você acorda determinado Então assim Quer saber Segunda-feira eu começo E segunda-feira vai ser diferente E a partir de segunda-feira Ninguém me segura Maravilha Chega segunda-feira Você pensa Não Agora todo dia Eu vou ser disciplinado Aí segunda-feira Beleza Você vai Na terça Você vai Na quarta Aquele frio Aquela chuva Na quinta Um convite Na sexta Um problema No trabalho E aí já foi O belé-léu Porque você não precisa Ser disciplinado Todo dia Você precisa Ser disciplinado Só hoje Só hoje Simplifica Você não vai ser Todo dia Seja Hoje Amanhã você vai Acordar E seja Hoje Porque senão É o momento Em que a sua mente Vai olhar Para um todo E vira uma montanha Gigante Cara Todo dia Eu vou ter que acordar E fazer a mesma coisa Já é maçante Só de pensar E aí a sua mente Começa a te Sabotar E aí você vai Dar uma desculpa Não, mas sabe o que é? É porque ainda não É porque eu não tenho Uma esteira Porque se eu tivesse A esteira XPTO Eu ia acordar Ia fazer uma caminhada Logo cedo E isso ia mudar Cara Novo Seja Simples Na simplicidade Das coisas É que você vai ter Os resultados Numa ação Numa pequena ação Essa pequena ação Te leva a dar Um pequeno passo Porém já é um passo Em que você Virou E se virou Você parou De ir para o lugar errado Essa ação Já te leva Para um lugar diferente O problema é Que vamos imaginar Nessa metáfora Quando você faz Essa ação De virar De ir para a estrada Errada E começar a ir para a estrada Certa Pegar a estrada certa Você começa a dar Três, quatro passos Na estrada certa Só que aí você pensa Pô Mas não está bom ainda Ou você cansa Ou você quer ser Todo dia E aí você volta De novo Para a estrada errada Aí você Não, não Agora vai Aí você vai E começa a ir para a estrada certa De novo Você fica dando círculo Porque você está buscando Algo que não existe Só anda Só um passo Para de buscar Todo dia Para de buscar O melhor O melhor golpe Os seus melhores golpes Olha Essa é outra Hackezinha legal Os seus melhores golpes As suas melhores ações O seu melhor dia Ele vai estar Na simplicidade Num momento Em que você Simplesmente Deixa acontecer É quando você Deixa as coisas Deixa o controle Da situação E deixa a sua mente E as coisas acontecerem É nessa simplicidade De uma ação De deixar acontecer Que o jogo vira Que você consegue Os seus melhores golpes Os seus melhores O dia O dia que você Fizer o seu melhor jogo Que você jogar De uma maneira incrível Que você Cara Como é que eu joguei Hoje eu joguei Acho que com o Roger Federer Nesse dia Você vai olhar Para trás E fala assim Cara Eu não faço ideia Como eu fiz isso Se você perguntar Para o Federer Ele não sabe Te dizer Como é que bate O for-hand Ele vai falar Coisas como Cara Você prepara O Federer Tem uma empunhadora Extremamente simples Não é nada complexo O golpe dele É extremamente simples Nada complexo Mas de uma eficiência Bizarra E ele vai falar assim Cara Eu preparo O contato é na frente E termina em cima do ombro Ele vai falar isso Porque é o que ele faz Cara Mas por quem Raios Eu também faço isso E o meu for-hand Não é igual dele Porque tem uma coisa Aí tem uma coisa Que é o quanto Aquilo para ele Ele simplesmente Deixa acontecer E nós ficamos tentando Olhar Tentando fazer igual No que você tenta Você está prejudicando O seu trabalho inconsciente De execução E aí não é o seu melhor É você estar no controle Você no controle racional Você não consegue fazer isso Se eu te desse Assim Olha só Se eu te desse Tudo que o corpo humano faz Se você tentasse fazer Racionalmente isso Você ia falhar Miseravelmente Você não ia conseguir Porque racionalmente Nós não damos conta O racional tem que estar Preocupado com uma coisa Que é Cara A direção Para onde nós vamos É o capitão do navio Agora o inconsciente Vai agir E é nessa ação Que nós temos que estar Assim E agora eu mandei Ele vai e executa É simples assim Essa é a A perfeição Vamos dizer assim É o mais É o mais simples Que existe E é isso que a gente Fica olhando Slow motion Querendo estar melhor Querendo ver os detalhes Querendo entender E aí você vai Se filme Você coloca Você mesmo Em slow motion E aí você bagunça O processo inconsciente Que é o mais simples De ser feito Então gente É O que eu queria deixar Aqui Para vocês Hoje Nesse ponto da virada É Uma ação E seja O melhor Seja foda Hoje E para você entender Se esse perfeccionismo Ele é o perfeccionismo Que é algo das minhas qualidades Ou o meu defeito Entenda Olhe mais para você Olhe mais Para os sintomas Que o seu corpo Está te dando Que os resultados Da vida Estão te dando Que você vai entender Se você está Com a síndrome Do Roger Federer Ou se você está Em busca de ser O seu Roger Federer De ser o que é melhor Para você De ser o que O que te torna melhor E é só um pouquinho É só Uma ação Então a perfeição Está mais Na ação Do que No movimento Espetacular Porque não existe Esse padrão Percebe? Assim como O padrão De beleza Assim como O padrão Do peso ideal Isso não existe Não existe Você procurar Na lei Na constituição brasileira Você não vai achar Não tem uma lei Não tem uma regra Dizendo isso Isso foi estabelecido E ninguém sabe De onde vem Se perguntar Cara Ah, mas é um padrão Na sociedade Quem é a sociedade? O que é a sociedade? Quem representa a sociedade? Se a gente fazer uma enquete Vai dar 50-50 Então Não existe esse padrão Esse padrão só existe Dentro de você E se só existe Dentro de você Você que determina Você que determina Quando está bom Porque quando a gente Fica buscando a perfeição A pergunta é Qual o momento Que já está bom? Qual o momento Que agora Agora sim Está bom O que determina isso? Não Agora eu estou Como eu quero Não tem Você vai estar sempre Numa busca Você vai estar sempre Melhorando Você vai estar sempre Evolumindo Porque quando você chegar Você vai querer mais de novo É natural Então Só que quando a gente Faz isso Nós tiramos o que? O peso Quando a gente tira Esse peso Os nossos golpes Que é a nossa busca Eles acontecem Só que se você Fica buscando no detalhe Ele não acontece Porque você fica Preso no racional Agora eu quero Ter o meu golpe Perfeito Meu golpe lindo Jogar solto Minha movimentação Minha saque Ok? Tira o peso Porque quando está pesado Aqui Pesa aqui As costas doem Sabe o que dói? Joelho dói Joelho é o que mais sente Quando você vê Lesão de joelho Você pode ver Que essa pessoa Está carregando O mundo aí Nas costas Querendo ser perfeito Para alguém E Existem N Diversos bloqueios Essa é uma crença Que eu trouxe hoje Ao longo da semana Eu vou trazer Outras crenças Principalmente Um dos bloqueios Que são os bloqueios Mais Doentis Que existem E eu vou falar dele amanhã Que é o bloqueio Da aprovação Ele junta Assim Eu tenho Essa perfeição Eu busco a perfeição Eu busco ser perfeito O tempo todo Para Ser Aprovado E aqui Eu não fiz a questão Mas esse é o tema De amanhã Eu faço O bloqueio Da aprovação Pessoal Queria saber De vocês Que estão aqui Se vocês Têm dúvidas Se vocês Têm perguntas E principalmente O que vocês Acharam Desse conteúdo E se vocês Têm a síndrome Do Roger Federer Quem tem a síndrome Do Roger Federer Fala eu aí Acha que tem que Ficar Acha que tem que ser Perfeito Acha que tem que Buscar sempre O melhor golpe E fica bloqueado Ao invés de fazer Fica buscando Algo Então Se vocês Têm dúvidas Comentem aqui Comigo Se vocês Estão gostando Se vocês Estão Curtindo Se tem dúvidas A Karina Já disse Eu A Silvia Disse Eu O Gustavo Disse Eu O André Eu Fernanda Eu Então comece Pode ser Pode ser Na vida Profissional Pode ser Na vida Pessoal Às vezes Com Às vezes Com o seu filho Você quer ser O melhor pai do mundo Você quer dar O melhor presente Para dar um exemplo Eu tenho uma filha De quatro anos E aí Eu tenho um sobrinho De dois anos e meio E ele veio passar Um dia aqui em casa E aí a gente fica Querendo ser perfeito Eu comprei Um monte de coisa Eu comprei Uma série de coisas Para receber ele bem Para ele ficar aqui bem Para eles Brincarem Montei um Circuito De atividades Para eles Com bexiga Com negócio Negócio top Foi bem legal Mas sabe O brinquedo Que eles mais Curtiram É A gente está fazendo Compra online Agora né E aí veio uma caixa Do Carrefour E aí a minha filha Brincando Com canetinha E tal Só que Papai Eles viram um carro Para mim Aí eu desenhei Um volante Na aba Da caixa Desenhei as rodas Desenhar Imagina Como ficou o desenho Mas tentei Fazer o desenho E deixei Essa caixa aqui Ficou o carro dela A gente pintou Com canetinha Com giz de cera Fizemos uma brincadeira E essa caixa Ficou aqui Foi o brinquedo Foi uma briga Dos dois Porque aí Eu tinha que Colocar os dois Dentro da caixa E empurrar Para ser o carro E aí eles ficavam Brincando com isso E brigando Porque os dois Queriam ir E aí eu tinha que Ficar agachado Empurrando os dois Imagina as minhas Cortas Como é que ficaram Da simplicidade Da simplicidade O brinquedo Que eles mais gostaram Foi uma caixa De papelão Pintada Não foi As milhões De coisas Que eu comprei Para eles brincarem Não era querer Dar o mais caro Era simplesmente Uma coisa simples E a minha presença Às vezes De novo É uma ação Uma ação Que me faz O jogo virar Para eu Em busca Daquilo que eu mais Desejo Pessoal Gostei demais Parabéns pela aula Catarina De novo Que prazer Tê-la aqui Fabiana Excelente Muito bom Fabi Você está aqui Também Pessoal Novamente Para fazer Desse movimento Do tênis Um movimento De vida Para que a nossa vida Comece a se entender Nossa Isso acontece na quadra Acontece comigo também Lá na minha vida Ah puta Eu fiquei ansiosa Hoje Mas eu fiquei ansiosa Ontem também Porque minha filha Fez algo Ou porque o meu marido Fez algo É a mesma ansiedade A nossa mente Ela não sabe Quando a gente Falar dessa perfeição A mente não sabe Que é o tênis Ela não sabe Que você está jogando tênis Porque está querendo Fazer o melhor golpe O melhor forehand O melhor backhand Ela não sabe disso Ela só sabe Que você precisa Ser perfeita Porque é A maneira que a sua mente Aprendeu a ser Então agora A forma que a gente Pode transformar isso É pegar Essa informação Do tênis E levar para mais gente Levar para frente Levar para minha vida Primeiro Tá Você não vai ser Responsável Pela essa pessoa Mas você vai Ajudá-la E dar Uma informação Se ela vai vir Se ela vai gostar Não se prendam nisso Beleza Pessoal Um excelente dia Para vocês Um beijo no coração E Vamos que vamos Tchau 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 Tchau